Oi meninos e meninas tudo bem por aí como é que foram de carnaval quero saber tudo em me conta hoje nós vamos fazer uma trança trança com flores de cabelo é uma sugestão da Suzana Furquins Suzana muito obrigada pela sugestão amei muito linda aqui eu coloquei um aplique vermelho só para dar um destaque nas flores então eu vou pegar aqui a mecha peguei uma mecha lá na frente e outra mecha no meio do cabelo no meio da cabeça entre as duas tem um ou dois dedos aqui de separação como que é feita essa florzinha uma das mechas fica fixa e a outra vai rodar em volta dela então essa daqui vai rodar em volta dela por cima vai alternando por cima e por baixo por baixo e por cima aqui eu formei três partes onde a mecha vai caminhar alternando por cima por baixo e rodando por baixo por baixo da primeira por cima da segunda e por baixo da terceira e agora eu vou alternando até acabar esse cabelo por cima por baixo por cima por baixo por cima por baixo vou prender com o elástico de silicone bem rente para ficar embaixo da pétala aí esconder o elástico gente dá uma olhada que coisinha mais linda que ficou isso vamos para a próxima a próxima florzinha eu vou pegar outra mecha essa que sobrou aqui da primeira florzinha eu vou usar e vou fazer a mesma coisa por cima por baixo por cima e assim vai e aí e aí e aí e aí e aí que legal que fica essa esse trançado cheio de florzinha imagina colocar isso no alto da cabeça fazer uma tiara vamos tentar gente assim fica mais uma sugestão fazer uma tiara aí com quatro cinco florzinhas contornando o alto da cabeça e fica muito legal gostei gostei muito se você gostou compartilha com suas amigas nas suas redes sociais Suzana mais uma vez obrigada pela sugestão dê um like e mande a sua sugestão também eu amo receber sugestões lá no facebook onde você quiser muito obrigada e até a próxima